Música 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 Rainha, que honra sem tamanho Tá aqui falando de uma das maiores referências Não só da minha vida, mas da vida de cada um de vocês Quero agradecer o convite, que pra mim é uma honra muito grande O Leozinho, inclusive, me deu um coração de presente ali atrás Olha, eu guardei aqui Muito feliz Eu quero cantar mais Nossa, eu dei do seu aqui, meu pé deu um alívio Nossa Nossa, o espírito do alívio, senhor Cuida-se, São Paulo Tá errada Hoje deveria ser feia O poder será pra tá fechar O sol não deveria ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Quando a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era a paralisação geral E quando a gente tava aqui no pé Era bonito demais Agora você vai embora Ninguém fica sem fim Eu quero os copos em cima do seu colô E quando a gente tá se despedindo E quando a gente tá se despedindo E quando a gente tá se despedindo Eu sinto falta de você O sofrimento raro Preciso de atendimento E quando a gente tá se despedindo Eu quero os copos em cima do seu colô E quando a gente tá se despedindo E quando a gente tá se despedindo Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você É sofrimento raro Preciso de atendimento Vou aclamar Perder Uma vez chorando Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Sofrimento raro Preciso de atenção Solidar Perder Uma vez chorando Sem beber, sem comer Minha doença é grave Um sofrimento raro Preciso de atenção Solidão Pois deve no tempo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que isso? Pois deve no tempo Mathe com